Chegando Pimenta Bueno, chegando Pimenta Bueno, Rondônia, aqui ó, cidade, vou mostrar pra vocês, começando agora, ministro da cidade. Ponte Sega, aqui ó. Pimenta Bueno, aqui está pelo meio, aí do lado de perto, assim tinha, mas eram as construções antigas, coisa feia, aí depois que ia ajeitar isso aqui, e aí as construções foram modelizando assim, aí já ficou assim, o outro lado, eram essas construções assim, eram as construções assim, eram as construções de uma rapé nesse peixe, e tinha muito por perto de, E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.